A Saudade Misteriosa A hora de amargura Nunca me deixou sozinho Quando a mágoa e meu sorriso Meus olhos enchem de prantos Transformando meus encantos Num abismo muito escuro Eu encontro até nas trevas Uma amiga de verdade É ao lado da saudade Que eu me sinto mais seguro Encontrei em minha vida O amor por mim sonhado E jurou que ao meu lado Estaria até o fim Eu não sei qual o motivo Ela foi e não voltou Só a saudade ficou Pra tomar conta de mim Já cansado e abatido Do mundo quase descrente Só me resta no presente Ilusões tão passageiras Entre laços de amizade Numa estrada sem fronteira Sempre ao lado da saudade Minha eterna companheira Eu não sei qual o motivo Eu não sei qual o motivo